O Tribuna Notícias começa agora e você vai ver. A operação mais que especial do BME em um shopping da capital com direito a viatura, cães, armamento. O Lucas acompanhou tudo e mudou o pensamento que tinha sobre a polícia. Eu pensava que era mais só pá, tiroteio. Não, é mais legal, sim. Gostei. Comerciantes comemoram um aumento de até 50% nas vendas em Itacibá. E contam o segredo, a união. Tendo a união com seu parceiro de comércio, com seu cliente, com seu fornecedor, entendeu? E com fé em Deus, né? Tem nega maluca, tem vendedor de amendoim do time contrário, povo que veio de longe. Todo mundo para ver Flamengo e Atlético Paranaense jogando em Cariacica. Você é nega maluca, torcedor inédito do Flamengo. Se vencer, o Flamengo pode dormir como líder do Brasileirão. Em alguns casos, sobrou animação, mas faltou bom senso. A imagem dos torcedores no ônibus chegou pelo nosso WhatsApp. Caixas de alumínio viram moeda de troca para viciados em drogas. Mas a polícia está de olho, inclusive em quem compra o material roubado. E dá cadeia. Nas Olimpíadas, o Brasil já conquistou a primeira medalha. E os capixabas também têm feito bonito. Se a emoção para a torcida é grande, imagine para a Márcia. Ela já está de malas prontas e vai trabalhar na arbitragem. Não vê a hora. O coração está mil, sim. Está mil. E esperar que faça um excelente trabalho lá. Na nossa agenda cultural, tem festa nas montanhas, com morango e uva e muita música. Sem demora, o escabe o descanso, a cura recompensa vem. Tudo isso e muito mais agora no TN. Olá, boa noite. O Tribuna Notícias começa mostrando uma ação do batalhão de missões especiais em um shopping aqui da Grande Vitória. Mas ninguém precisa se preocupar, não, porque o objetivo não tinha nada a ver com crimes ou com bandidos. Tanto que as crianças adoraram. Eu cheguei de lá agora há pouco e vou mostrar para vocês. Olhares vidrados e curiosidade que fez todo mundo parar para ver. No mês de comemoração aos 30 anos do batalhão de missões especiais, quem ganhou o presente foi a população. Quem passa pelo shopping Vitória pode conhecer um pouco mais do BME em uma exposição que vai até às 10 horas da noite deste sábado. No estande montado na entrada principal, os visitantes podem conhecer as companhias de operações com cães, de choque e a companhia de operações especiais. O batalhão de missões especiais é dividido nessas três companhias. Todos os visitantes que chegam até aqui à exposição podem ter acesso às informações sobre treinamentos e abordagens e conhecer um pouco mais dos equipamentos utilizados pelos militares. A gente procura mostrar para eles que por trás de uma ação bem sucedida existe muito trabalho, muito treinamento. E essa interação com a comunidade deu certo. O Lucas veio com a família passear no shopping e aproveitou para dar uma paradinha na exposição. Foram minutos que mudaram a ideia que ele tinha sobre a polícia. Eu pensava que era mais só pá, tiroteio. Não, é mais legal, sim. Gostei. Já dá para pensar em ser polícia agora? Dá. Se é bom fazer uma criança entender o que os militares fazem, melhor ainda é quando um adulto também muda sua percepção. A missão desses policiais hoje era mais do que especial e foi cumprida com sucesso. Para quebrar essas barreiras que tem entre policial e comunidade, às vezes a gente assiste certas coisas, por exemplo, a torção da polícia, a gente recrimina. Quando alguém faz maldade com a polícia, a gente também recrimina. A gente está do lado de quê, afinal? Então, vai quebrando os paradigmas, vai quebrando todos esses preconceitos que a gente tem e aproxima a gente mais da polícia e aproxima também a polícia mais da comunidade. A exposição termina hoje, às 10 da noite, mas a programação continua com jogos internos, corrida. No dia 26, acontece a tradicional marcha militar de Vitória a Cariacica. Um aumento de 40, 50% nas vendas. Nestes tempos de vacas magras, comerciante consegue esses números, comemora, viu? E em Itacibá, os lojistas contam o segredo do sucesso, que é a união. Comércio de Itacibá, Cariacica. Para tentar driblar a crise, 7 em cada 10 lojas aderiram à Semana da Pechincha, que contou com descontos de até 50%. O período de promoção foi até este sábado. Mas e aí, será que deu resultado? Os comerciantes que aderiram à Semana da Pechincha ficaram bem satisfeitos. Sabe por quê? Porque na primeira semana de agosto, eles venderam quase 50% a mais, se comparado à primeira semana do mês passado. E em tempos de crise, venhamos e convenhamos, né? Isso é um achado. A loja de Rosária participou desta ação pela primeira vez. Nossa, valeu muito a pena, sim. É a primeira vez que a gente participou. E creio que vai ser a primeira de muitas, porque o resultado foi muito satisfatório para a gente. O movimento foi grande durante a semana. O pessoal gostou muito dos descontos, né? E não só do bairro, ver gente de fora, porque a gente também tem uma página para poder divulgar através das redes sociais, né? Que é outra forma de divulgação muito boa também. O aumento das vendas na loja de material de construção do Sérgio foi de 40%. Para mim, e por botar aí para 90% do comerciante aqui, que aderiu à promoção, que é associado, obteve lucro. Foi uma resposta à suposta crise, né? O estabelecimento do Lucas recebeu cliente de fora do bairro, de longe para ser mais exato. Tivemos clientes de Viana, Viana Sede, tivemos clientes de Vila Velha e também uma surpresa que vieram clientes de Santa Leopoldina, né? Que geralmente compram pelo Facebook, nós mandamos entregar, né? Em várias localidades, dessa vez, graças à Semana da Pechincha, eles vieram à loja. Em algumas lojas, a pechincha continua enquanto durarem os estoques. É, Rita Cibá e o exemplo para espantar a crise. Você tendo a união com o seu parceiro de comércio, com o seu cliente, com o seu fornecedor, entendeu? E com fé em Deus, né? A gente tem que chegar na loja e agradecer todos os dias, né? Por estar abrindo a loja, por ter que saúde. E o resto, a gente consegue. E nesse momento, está rolando um super jogo no Kleber Andrade, em Cariacica. O Flamengo está de volta e luta para vencer o Atlético Paranaense e garantir a liderança no Brasileirão. O Felipe Chicarino acompanhou a chegada da torcida ao estádio. E o povo animado, viu? Olha só. O confronto rubro-negro desta noite pode garantir ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não vai ser tão fácil assim. Além de vencer o Atlético Paranaense, o Flamengo vai precisar torcer contra Santos, Palmeiras e Corinthians em seus jogos nesta rodada. Aí sim, o Mengão pode chegar à liderança do Brasileirão. Pelo menos, se vencer hoje, até amanhã à tarde, o Mengão é líder. Diz uma coisa, quem é essa aí? Essa é a negra maluca, torcedora inédita do Flamengo, meu filho. Agora, será que ela vai dar sorte? Com certeza, com certeza. Porque se o Flamengo vencer hoje e Santos, Palmeiras e Corinthians perderem... Estamos na cabeça. É líder? Líder, líder. Estamos na cabeça. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Então quer dizer que você veio trajado de uma camisa do Flamengo que tem uma história por trás aí, né? Realmente, essa camisa é uma das mais de 500 camisas que o Léo Moura usou, né? Um grande ídolo do Flamengo usou. Uma camisa da Libertadores, naquele famoso jogo do Fica Brocador. Flamengo 3, MLEC 1, no jogo no Maracanã. E aí, vai vender tudo isso hoje ou não? Tomara, né? Casa cheia, fica mais fácil, né? Fica fácil. Na última vez conseguiu vender? Consegui. Tudo? Tudo não, mais ou menos. Você é flamenguista ou não? Não. Faço pra quem? Pro Vasco. Você é vascaíno? Mas tá vendendo amendoim pra flamenguista? Mesmo assim. E esse pessoal aqui veio de longe, viu? De Cachoeiro, do Itapê e Mirim. E aí? A liderança hoje vem? Vai vir! Aqui é a Flá Cachoeiro! Três horas de viagem, projeto social, ajuda muita gente e vamos Flamengo! Aqui é Série A! Placar hoje! Pessoal ali apostou no 3x0, mas o Flamengo vai ter que correr, viu? Nesse momento o jogo tá no intervalo e o placar até agora é de 0x0. E já que o assunto é o jogo do Flamengo, a Ellen mandou pra gente essas imagens que você está vendo aí, ó. Ela estava na Carlos Indenberg, em Vila Velha, hoje, por volta do meio-dia e ficou impressionada com a imprudência desse grupo de torcedores. O que sobrava em animação faltava em bom senso, olha só. Muitos deles nas janelas, com boa parte do corpo pra fora. Que perigo, né? Tomara que esse pessoal aí tenha um pouquinho de juízo na volta e principalmente dentro do estádio. Caixa de alumínio que protegem cabos de internet e telefonia viraram produto de troca pra viciados em drogas. Um comerciante foi preso por receptação e a polícia está à procura de outros. Ele alegava ser só um comerciante, mas a história não colou. As investigações apontam que a principal renda de José Tosta Tomás, de 58 anos, vinha de produtos furtados. A polícia estava de olho em José há bastante tempo, desde 2009. A gente tem informações que ele, de forma recorrente, pratica esse tipo de crime. Com ele, a polícia apreendeu todo esse material, avaliado em aproximadamente 75 mil reais. As portas de alumínio protegiam o equipamento de uma empresa de telefonia. Foi feito um registro aqui na unidade sobre os furtos dessas portas da empresa de telefonia. Diante disso, imediatamente a gente diligenciou ao local, no Morro da Garrafa e Vitória, e obteve êxito em apreender o equipamento e autuá-lo em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada. Tudo indica que usuários de drogas furtavam material em bairros nobres de Vitória. E depois, vendiam para o seu José por um valor muito abaixo do mercado. Quando eles retiram esse material, o equipamento da empresa, que é retransmitor de internet, de telefone, fica exposto ao tempo, aos interpédios do tempo. E isso acaba, muitas vezes, quando tem alguma chuva, alguma ventania, acaba afetando o equipamento e aí os clientes ficam durante um grande período sem ter esse tipo de serviço. Por mês, são registrados mais de 30 boletins de ocorrência na patrimonial. Pessoas que eventualmente comprem produtos oriundos de prática criminosa estão cometendo crime de receptação. A gente está investigando os compradores e as pessoas estão sujeitas a uma pena de um a quatro anos na modalidade simples ou de três a oito na modalidade qualificada. O suspeito já foi encaminhado para o presídio. O mundo parou para ver a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro e cá entre nós a gente fez bonito demais, né? O coração chegou até a bater mais forte. O da Márcia, então, nem se fala. Ela é capixaba e já está de malas prontas. Vai participar e vai ver tudo bem de pertinho ali na arbitragem dos jogos. O coração já está em contagem regressiva e as malas prontas, tudo arrumado para que a viagem para o Rio de Janeiro na terça-feira seja inesquecível. E não é à toa. Márcia é uma das árbitras convocadas para atuar nas provas de atletismo nas Olimpíadas. Eu estou muito feliz que todo mundo fala que é um orgulho, é orgulho da família e isso deixa você muito satisfeita, né? Márcia já competiu em várias modalidades quando era atleta. Um amor antigo que está registrado em várias fotos e recortes de jornais. Uma carreira brilhante, repleta de vitórias e uma conquista em especial. Márcia é a recordista estadual nos 100 metros, tudo documentado. Todas as modalidades que eu competi foram vitoriosas, realmente. E o atletismo, eu bati o recorde na época dos 100 metros e do salto em distância, né? E Remo também fui campeã estadual na época e... É um currículo bom. É, é. O esporte faz parte da minha vida desde o nove. Eu sempre gostei e agora estou na arbitragem, mas não deixo de estar longe, né? Estou muito próximo, né? Só que a caminhada para chegar até esse momento foi bem longa. São 10 anos de arbitragem. Hoje é sábado, faltam exatamente três dias para a Márcia ir para o Rio de Janeiro. E olha só como é que ela está. Ainda está estudando. Você tem que estar sempre se atualizando. Isso é o mais importante, se atualizar. Saber a regra e estar sempre atualizada. A nossa árbitra vai levar para as Olimpíadas o sangue capixaba. E acima disso, está pronta para mostrar que é merecedora da nossa admiração depois de tanta dedicação ao esporte. Agora é hora dela brilhar junto aos atletas do mundo inteiro. O coração está mil, sim. Está mil. E esperar que faça um excelente trabalho lá.